Boné, tudo bem? Tudo bem, Boné? Tudo em paz, tudo tranquilo. O Biriba, que é profundo conhecedor do Brasil, você lembra quando teve aquele touro lá no centro, na Boa Vista, lá em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, botaram o touro de ouro lá? O Biriba falou, não vai durar uma semana, Tavinho. Ah, não deu outra. Os caras foram lá e picharam o touro inteiro. Aí, depois, botaram um touro mais mixurua. Sabe o que aconteceu? Ele roubou. Roubaram o touro. Então, o Biriba falou que se esse robô tivesse aqui, esse drone, esse cão robô, se estivesse por aqui, os caras iam faturar esse cão robô aí também. Como é que será que lá tinha um cão robô, hein? Eu fico aqui imaginando. Os meus lá de casa fazem assim. Você que tem um Rottweiler, ele faz assim. E o cão robô? O único robô que eu lembro é aquele do Perdiz no Espaço, do Dr. Smith, que falava perigo, 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 perigo. Como é que você acha que faz o cão robô? Eu não sei, eu estou perdido aqui. Não tem a menor ideia, Tavinho. Eu não tenho a menor ideia. Então, está bom. Eu vou pesquisar aí na internet, enquanto você vende boi um pouco aí. Se eu achar algum latido de cão robô, eu trago depois aqui, está bom? Cão robô. Está bom, Tavinho. Esse mundo está perdido. Antes de você fazer a sua pesquisa, dê uma conversadinha com o Biriba aí também. Biriba? Vou conversar com o Biriba. Pode deixar. É com você, Ralei. Legal, Tavinho. Vamos lá com as informações aqui da agenda de leilões Estância Bahia. Nós estamos aqui em Cuiabá, 11 horas mais 8 minutos aqui na capital de Mato Grosso. Um clima muito favorável para os bons negócios, né, Guilherme, com a Estância Bahia neste final de semana. Nesta sexta-feira, ao vivo, hoje eu conto com a participação do companheiro do Departamento Comercial da Estância Bahia, Guilherme Toiá. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia em Mato Grosso. Boa tarde no grande Brasil. Bom dia, Vonei. Boa tarde, Brasil. Mais uma vez, Cuiabá, hoje está com um clima bem ameno aqui, né? Estamos por volta de 16, 17 graus aqui, né? Verdade. A temperatura deu uma caída aí, deixando o clima bem agradável. Vamos aos negócios? Porque nós vamos começar o final de semana. Amanhã, em Brasil, 10 horas da manhã, abrindo o sinal pelo Terra Viva e também no aplicativo da Estância Bahia, Guilherme, para o leilão Criadores Norte de Minas Gerais. Gado de muita qualidade dessa importante região mineira. É isso aí. Animais de muita qualidade no Norte de Minas. Temos lá mais de 1.200 cabeças filmadas. Irá começar amanhã a transmissão pelo canal Terra Viva e aplicativo EBL Web a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Teremos oferta de garrotes, de bezerros. Temos oferta de angus também, animais mais pesados, pronto para o coxo. Fêmeas também, angus para a receptora, no Vilhas, no Vacas Prens, no Vilhas Prens. Então, tem uma infinidade de qualidades na região Norte de Minas. Uma região muito próspera, uma região que é um clima um pouco mais adverso, mas esse ano está um clima muito melhor, está chovendo bem. Tenho falado com o pessoal de lá, então está tendo, sem dúvida nenhuma, oferta de pasto e tem que chamar os amigos para investir em animais de qualidade. É amanhã com a Estância Bahia a partir das 10 horas da manhã. Legal, lembrando, né, Guilherme, que nós temos animais ali na região de Montalvânia, no sentido Mangas, também temos animais em Verdelândia, já próximo a Janaúba, temos animais em Jequitaí, em Montes Claros, a grande Montes Claros, nessa cidade de Polo do Norte de Minas Gerais, temos animais também na região do Ponto Chique, no sentido Cachoeira do Manteiga, animais na região de Juramento e ainda em Verdelândia, eu já informei, ou seja, abrangendo toda essa região, parabenizar a nossa equipe, que trabalha lá em Janaúba, através do companheiro Guilherme Barbosa, uma captação realmente diferenciada, como você já destacou. É isso aí, um abraço lá para o meu chará, Guilherme Barbosa, para a Patrícia, para a Geórgia, para todo mundo ligado com a gente, o tio Paulo, está ligado o Anderson também, que fez as filmagens lá, a filmagem ficou show, né? Olha esse lote de novilhas, meio sangue e ângulos aí, pronta para fazer inseminação, fazer transferência de embrião, que vai produzir também carne gourmet de muita qualidade, então a gente convida os amigos para investir em animais de qualidade, amanhã no Leilão Criadores Norte de Minas. Dez horas da manhã, imperdível, neste sábado, Leilão Criadores do Norte de Minas Gerais, leilão com muita qualidade. Domingo, já pela manhã, bem cedinho, nós também já vamos começar os trabalhos da Estância Bahia, com o Leilão Criadores Vale do Arinos. Leilão virtual Criadores Vale do Arinos. Domingo 3 de abril, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 2 mil animais de corte para cria, recria e engorda, filmados e pesados. Oferta e participação especial Agropecuária São Miguel. Transmissão Canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 6521216700. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da Pecuária Brasileira. Este leilão acontece domingo pela manhã, 10 horas, horário de Brasília, com animais aqui dessa importante região de Mato Grosso, que é o Vale do Arinos, com uma oferta de animais para cria, recria e engorda. No sabadão, a partir das 14 horas, um dos grandes eventos que a Estância Bahia realiza neste final de semana. É o leilão do Grupo Comando Dísio. Cadê o Vinícius Marim? Já está por aí com outras informações? No próximo sábado, dia 2 de abril, a partir das 14 horas, horário de Brasília, o Grupo Comando Dísio realiza mais um grande evento. Mais de 4.500 animais filmados em duas unidades de produção aqui na região sul do Mato Grosso. O Grupo Comando Dísio oferta 2.500 machos do mais alto padrão, além de 2.000 fêmeas, entre no Vilhas Prens e no Vilhas Virgens, para servir você, amigo produtor. Então, no próximo dia 2, marque na sua agenda e participe conosco deste grande evento. No dia 2 de abril, às 14 horas, horário de Brasília, aqui pelo canal Terra Viva. Guilherme, uma oferta diferenciada de um dos grandes projetos aqui do sul de Mato Grosso, onde a qualidade dos animais sempre acima da média. Comando Dísio, Sabadão. É isso aí, Ivonei. Comando Dísio, que já vem há algum tempo fazendo um trabalho maravilhoso na região do Pantanal Sul-Mato Grossense, de Mato Grosso, mas na região sul, buscando sempre genética, investindo em touros melhoradores, fazendo a inseminação, melhorando as suas propriedades, melhorando as suas pastagens e está aí o resultado. Olha só esse lote, por exemplo, o lote 1, com a oferta de 160 garrotes, bezerros. Esse é um gado muito jovem, tá, Ivonei? É um gado jovem, um gado aí que vai, que está fechando o ano com 300 quilos de peso médio, praticamente, está com 298 quilos. Ela está localizada a 140 quilômetros de Rondonópolis, a 120 quilômetros da entrada das sete placas, um gado excepcional. Já vou pedir para o meu amigo Jonathan colocar o 2 também, para a gente vai mostrando alguns lotes, ilustrando os amigos de casa para conhecer a qualidade. Ou seja, a Comando Diesel preocupada em produzir e produzir mais, colocando genética, empregando a genética, colocando sementes melhoradoras, que são os reprodutores, fazendo seminação, buscando a nutrição adequada, chegou num padrão de gado que eu vou falar para você, é um dos grandes projetos de cria do Brasil, um trabalho maravilhoso, um trabalho feito realmente para quem quer buscar animais melhoradores de ciclo curto. A gente vê essa bezerrada, é uma bezerrada, esse é o lote 2, 85 machos e 259 quilos, uma bezerrada excepcional, um gado muito bom, já pode passar o lote 4 para nós na tela aí também, mas um lote excepcional, com 150 animais em um lote só, olha o padrão do gado. Espetacular, né? É um gado diferente, um gado aí já de 10 arrobas e 5 quilos, jovem, 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 agarrotada nova, de sobre ano passado um pouquinho só, mas o gado é excepcional, a raça é maravilhosa, um trabalho feito com muito critério realmente pelo grupo Comando Diesel. Legal, este leilão você acompanha amanhã a partir das 14 horas aqui com o Terra Viva e também no aplicativo da Estância Bahia. Para mais um detalhe? Mais um detalhe, eu vou colocar o lote 18, porque a gente vai ter uma oferta especialíssima de novilhas com preeis confirmada, tá? Novilhas com preeis confirmada, novilhas aí com 4 meses de gestação, ou seja, estão emprenhadas aí dentro da estação de monta, já pode colocar o 20 também na tela, que a gente vai mostrar rapidinho, o lote 20, então, ou seja, novilhas de muita qualidade também, crioulas, um gado crioulo da Comando Diesel, então o gado que a gente vai realizar a venda aqui é 100% crioulo do grupo Comando Diesel, são mais de 5 mil animais, teremos oferta de 3 mil machos, aumentou a quantidade, 3 mil machos e 2.500 fêmeas, tá? Teremos oferta de bezerros, de garrotes, teremos oferta de bois também herados, bois para coxo, não pode perder, oferta é imperdível. Legal, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, Guilherme, para a gente destacar os eventos de domingo, domingo nós temos pela manhã, também uma oferta especial da pecuária do estado de Rondônia, leilão Criadores de Rondônia, com a participação da Fazenda Modelo, temos imagens, Jonathan? Pode colocar aí na tela, para o Guilherme reforçar o convite, em cima dessas imagens, que chegam lá da Fazenda Modelo, região de Chupinguaia, aí você conhece bem, né Guilherme? Essa região eu conheço bem, essa fazenda conheço muito bem também, família de gente trabalhadora, um forte abraço da dona Regiane, para o meu amigo Gabriel, em especial também para o seu Hércules, Gouveia Dallafine, grandes parceiros da Fazenda Modelo, vai disponibilizar matrizes de muita qualidade, um gado excepcional, uma das regiões mais produtivas do Brasil, Este leilão você acompanha no aplicativo da Estância Bahia, anote aí, leilão da Fazenda Modelo, leilão Criadores Rondônia, participação do companheiro Marco Jutz, no aplicativo da Estância Bahia, domingo, 10 horas, 14 horas, horário de Brasília, leilão Nelore Ambar Amaral. Leilão Nelore Ambar Amaral, uma oferta especial, em que a combinação genética, tem como objetivo, produzir um modelo de animal, cada vez mais eficiente. É um trabalho magnífico, que o Nelore Ambar Amaral, vem fazendo aqui, de Ponte Lacerda, para todo o Brasil. Trabalho focado, em melhoramento genético, em números, estão buscando, sem dúvida nenhuma, um trabalho de excelência, para atender todo o Brasil. E esse é o foco, do Nelore Ambar Amaral, atender com excelência, todo o pecuarista do Brasil. Por meio da utilização, de matriz e touros melhoradores, o Nelore Ambar Amaral, alcança resultados positivos, com taxas acima da média, em prenhês, desmame, que atestam a qualidade, de seu rebanho. Então esse trabalho, Ambar Amaral, o Brasil vai conhecer de perto, vai escutar falar muito mais, está maduro. É um trabalho que vai chegando no seu ápice, com a precocidade a toda prova, com a fertilidade precoce, e essa precocidade traduzida também nos machos. Um trabalho extraordinário, muito calçado, um trabalho com bastante alicerce, em genética precoce, com alto desempenho, Nelore moderno, mas sem perder estrutura, pode observar bem, sem perder caracterização racial, mas com altíssimo desempenho. Está aqui o Nelore moderno do Brasil, Âmbar do Amaral, em Pontos Lacerda, no Mato Grosso. Leilão Nelore Âmbar Amaral, e convidados, dia 3 de abril, às 14 horas, 3.500 animais. Transmissão, canal Terra Viva, e aplicativo EBL Web. A pessoa que vai levar para casa, vai levar qualidade, com a chanceira do Nelore Âmbar Amaral. Leilão, com certeza, recheado de qualidade, onde contamos, né, Guilherme, mais uma vez aí, com a confiança do grupo Nelore Âmbar Amaral. É, rapaz, o Nelore Âmbar Amaral, um trabalho maravilhoso, feito em família, né, com os irmãos Âmbar Amaral, com sua mãe, um trabalho muito bem feito, vamos aí. Legal, portanto, então, meus amigos de todo o Brasil, vocês já sabem, os melhores negócios com a Estância Bahia, neste final de semana. Obrigado aqui pela participação, Guilherme. É sempre assim, né, a garganta deixa a gente, dá uns cortes na gente, acabou, nosso tempo acabou, vamos embora. É isso aí. Vamos almoçar. Forte abraço a todos os amigos que nos acompanham, não percam a oportunidade de Gado Prêm, da Âmbar Amaral, um trabalho feito com muito critério, na região de Pontos e Lacerda. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Legal. Otavinho, quando a garganta dá aquela falhada no ar aí, como que você dribla, o que que você recorre? Água, 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 água. Mas eu peço desculpa, sei lá, ah, desculpa que eu estou meio afônico hoje, eu gripado e tal. Água, água é a melhor coisa, mas cebola faz bem para a garganta, para o pulmão, agrião faz bem para a garganta, para o pulmão, alho faz bem para a garganta e para o pulmão, vinho faz bem para a garganta e para o pulmão, mel, própolis. Não podia faltar, não. Não, você sabe que o que eu achei, tudo produto do agronegócio, tudo que eu falei é produto do agronegócio, tudo. Você sabe que o que tem de cão robô para vender aqui na internet, o Runei, é um negócio impressionante, mas nenhum tem cara de bravo que nem aquele lá que a gente mostrou lá de baixo. Eu achei até um aqui, quer ver? E o latido dele deve ter sido gravado. E é bravo ele, hein? Chega! Falou, Runei! Bons leilões aí no final de semana, e na segunda a gente conversa de novo. Falou, Tavio. Fala. Pode falar. Tavio, só rapidamente aqui, só para lembrar, né, que amanhã a gente inicia os leilões da Estância Bahia, 10 horas da manhã, com o leilão Criadores Norte de Minas Gerais, 10 horas da manhã, 14 horas, leilão Comando Diesel, domingo, 10 horas da manhã, tem o leilão da Fazenda Modelo, e também o leilão Criadores Vale do Arinos, e à tarde, o leilão Nelore Ambra Amaral, cinco eventos programados este final de semana, na parceria com o canal Terra Viva. É, isso aí, é a Estância Bahia e o Terra Viva, juntos, sempre. Abraço, bom final de semana, bom trabalho, bons leilões, e na segunda a gente se fala.